A sensação de queimação nas mãos e nos pés pode ser causada por uma variedade de condições médicas. Algumas das causas mais comuns incluem Neuropatia periférica. A neuropatia periférica é uma condição na qual os nervos periféricos, que transmitem informações entre o sistema nervoso central e o restante do corpo, ficam danificados. Isso pode resultar em sensações anormais, como queimação, formigamento e dormência nas mãos e nos pés. Diabetes. A neuropatia diabética é uma complicação comum do diabetes que pode causar queimação nas extremidades, devido ao dano dos nervos causado pelo alto nível de açúcar no sangue. Má circulação sanguínea. A má circulação, muitas vezes causada por problemas vasculares, como a aterosclerose, pode levar a uma sensação de queimação nas mãos e nos pés devido à falta de fornecimento adequado de sangue e oxigênio. Síndrome do túnel do carpo. A compressão do nervo mediano no punho pode levar a sintomas como dor e queimação nas mãos, particularmente na região do polegar, indicador e médio. Doenças autoimunes. Algumas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e o lúpus, podem causar inflamação nos nervos, resultando em sensações anormais nas extremidades. Deficiências nutricionais. Deficiências de vitaminas B, como a vitamina B12, podem levar à neuropatia periférica e, consequentemente, à queimação nas mãos e nos pés. Lesões físicas. Traumas, queimaduras ou lesões nos nervos das mãos e dos pés podem causar dor e queimação. Síndrome das pernas inquietas. Esta é uma condição neurológica que provoca desconforto nas pernas e, por vezes, nos braços, e é frequentemente acompanhada por sensações de queimação. Efeito colateral de medicamentos. Alguns medicamentos podem causar efeitos colaterais, incluindo sensações anormais nas extremidades. É importante consultar um médico se você estiver experimentando uma sensação de queimação nas mãos e nos pés, especialmente se for persistente, dolorosa ou acompanhada de outros sintomas. O diagnóstico correto da causa subjacente é fundamental para determinar o tratamento apropriado. Se for uma emergência ou se os sintomas forem graves, busque assistência médica imediatamente. O diagnóstico correto da causa subjacente é fundamental para determinar o tratamento apropriado. O diagnóstico correto da causa subjacente é fundamental para determinar o tratamento apropriado. O diagnóstico correto da causa subjacente é fundamental para determinar o tratamento apropriado.